É difícil, né, você perder o jogo em casa para um time como o Botafogo. Não quero desmerecer ninguém, mas a gente tinha total condições de ganhar essa partida. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu fazer o principal, que é o gol. E uma bela jogada, um belo chute do Louca Abreu acabou fazendo resultado para eles. E depois ficou muito difícil para a gente encontrar espaço e penetrar nas águas deles.